Alô Boteco Alô Boteco Alô Boteco Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor E tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era o plano perfeito Telefonei Telefonei Mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi E quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Que sei lá E a cintena estrela De outro alguém Num outro lugar Num outro lugar Num outro lugar Vem Ed Lucas Bom também macho Vamos beber Vai Tua imagem No meu peito A vontade De ser O homem dela Eu de volta Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor De fazer amor Com ela Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser O homem dela De ser Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor De fazer amor Com ela Solidão Quando a luz Se apaga Eu de novo Eu de novo em casa Eu de novo em casa Morrendo de amor Com ela Solidão Solidão Eita nóis Robson Robson A gente A gente já não fica Juntos Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Quero ter Quero ter você de novo Agarrando em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu nem sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa De acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Vai lá Gaitei Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter Querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu nem sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Sem ter pressa De acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa De acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Eita Eita nóis Segura Tchau 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 Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Verá no Senhor Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Expande uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Só assim é que eu me sinto domador Da loucura dos desejos Desse amor Da loucura dos desejos Desse amor É que eu me sinto domador Vamos lá Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Me deixe entrar Abra seu coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Me deixe entrar Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui bandido Na sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu Pra mim Sem razão Agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu vim Marquei e bateu Na sua porta Por Deus Eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu vim Marquei e pedi E deu uma chance Eu quero te provar Que estou Melhor que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui bandido Traço uma história A dor de cabeça Essa fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só me deu pra mim Sem razão Que pedi e pedi Me deu uma chance Eu quero te Eu chorei Eu chorei Acordei com você Acordei com você Eu busquei Eu busquei Eu busquei Fiz o possível Mas o que fazer Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Mas o que fazer Se solta você Se solta você Se solta você Se solta você Assim Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo Eu te amo Tô afim de ficar com você Mais uns 200 anos Venha cá menina Vem dizer que me ama Na ferida ou na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu Que a minha alma te chama Ai eu adoro amar você Quando eu te quero Eu jamais quis Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe Entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ai eu adoro amar você Amar você Como eu te quero Eu jamais Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe Entre nós dois Entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Tem fim Aô garçom Traz a pinga Que essa é pra beber também Eita trem Vai Eu te vejo E na primeira vez Entrei-me torto Uma coisa Tomou conta Do meu coração Com esse olho Amigo De menina Me fez Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo Um beijo meu Enfrento a chuva Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento Que o tempo Que o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo almolecer Olhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo almolecer Cantei vendo almolecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eita nós, bom também Reanimar É tão voraz Essa paixão Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração E é sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim E quando sei lá Chega e me rende Me demora Depois sobe A alma chora É inevitável Te amar assim E quantas vezes digo Não mais claro o fim Sempre me entrego É inevitável É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego E é sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim E quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois sobe A alma chora É inevitável É inevitável Te amar assim E quantas vezes digo Não mais claro o fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar assim E quantas vezes E quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Se tento esquecer Segure 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 Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Quantas estrelas Já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Olha o meu chapé Já passei tanto janeiros Já senti tanta saudade Cada ira, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas do passante Louco na estrada Fera no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinho Uma vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar As rédeas do passante Louco na estrada Fera no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinho Uma vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Que hoje eu quero te amar Um batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor do cabelo Que hoje eu quero te amar E deixe a porta aberta E a luz bem acesa E avisa a tristeza Que hoje não dá Ver que o mundo se acabe Que hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com descensos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu vou pra casa cedo Hoje eu quero te amar Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu vou pra casa cedo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Um batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor no cabelo Hoje eu quero te amar Me deixe a porta aberta E a luz bem acesa E avisa a tristeza Que hoje não dá Ver que o mundo se acabe Que hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com descensos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo E hoje eu quero te amar Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Eita, nós Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim A professora do jardim Companheiros de estrada Que não voltam mais A gente vive A verdade A gente vive A gente vive Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos, eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor Pior que tudo isso é te perder Ao nosso amor Seita Demais Parecia até que nada aconteceu Seito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Seita Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta que não está bem Mas você não me engana Sei que você ainda está aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Eu sei tudo em que está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta Que não está bem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo Tô fazendo falta E uma eternidade pra se arrepender Tô fazendo falta Tá na cara dá pra ver Tô fazendo falta Estou fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir Tô fazendo falta Desse jeito a gente pede Tô fazendo falta Eu não quero te ver Tô fazendo falta Estou fazendo muita falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Ah, como eu quero se encontrar na alfabete Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar no que ameje Olhe a vidro nos teus olhos e dizei Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Olhei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega sem dar Passou tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Que ele é Não quer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passou tempo e eu não esqueço de te amar Passou tempo e eu não esqueço de te amar Passou tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Segure, Gaiteiro! Essa aqui ninguém conhece, hein? Qualidade! Corrente de amor Procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate aqui na zona sol A dor do amor é como outro amor Que a gente cura E curar a dor desse mal de amor Na boate arrasou E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comendo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comendo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Da boate azul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Da flor da noite Da boate azul E não consigo me lembrar sequer Vamos entrar nos modão Que é pra turma tomar um Robson Mineiro Acústico sertanejo Numa noite de sábado Eu ouvindo a moda sertaneja Rapaz, só vai tomando uma A companhia Eu já tentei de convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse Todo dia uma vez Pertinho da Bahia Porque perdendo sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviver O sentimento sem você Ficou tão triste Ficou tão triste Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais Você quer Da minha vida Se você me conta Tudo é sofrimento Seguir é tarde demais Pra se remediar De nada adianta Procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga Estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça Por favor, vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Da minha vida O cantor dos cachaceiros Manda a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Ah, 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 ah Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem estravi Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu me engano Me desespero E desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo Um dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Mas eu me engano E desespero Porque eu te amo Porque eu te quero Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descudo Um deslícito Meu coração Te amado Errei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me regimir De humor De humor Uma loucura Dessas Que a gente faz Foram Dória a mais E foi Foi nessa Hora Que eu me tinha licitado Feito Boa E sem reação E você E você Na minha frente Docemente Me estendeu A mão E com os olhos cheios D'água Disse que foi Covardia O que eu fazia E foi Embora Foi levando A minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais O que faço Nessa vida Já não sou Mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Lobe som mineiro Agosto com sertanejo Eu não sei se te empolgo de joelhos o perdão ou se te deixo ler Mas eu vou lutar te procurar, tentar me regimir De um erro, uma loucura, as dessas que a gente faz Foram do alemães e foi nessa hora Que eu vivia ali sentado, feito morto e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia e foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É coração Dividido entre a esperança e a razão Obrigado, gente É coração Quem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter o malvito agora Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera seu peixe Para então me viva agora e o meu lugar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite claro Dentro de ti Por frente Para enfrentar de corais tua cintura Fazer as trilhetas de amor à luz da lua Só se ligar nessa loucura Dentro de ti E pobre coração Essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não me encha de amargura Esse coração Não consegue se conter o malvito a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera seu peixe Para então me viva agora e o mergulhar Fazer borbulhas de amor Dentro de ti Uma noite Para abrir-vos Até o fim Cara a cara Desta beijo De te ver Para sempre Dentro de ti Obrigado, gente Obrigado pelos aplausos de vocês Eita, moda, linda Cê é doido? Cada vez que eu peço em você Vai lembrar tanto amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E em mim emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrer Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você lá Me escutará Seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão Por que não morre essa paixão E eu estou seguro Porque Você me escutará Me escutará Seu coração O seu coração O seu coração Que me escutará Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará Seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão Por que não morre essa paixão E eu estou seguro Porque Me escutará Seu coração O 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 seu coração Aô, modão Essa vai carinhosamente Para todos os frequentadores de boteco, hein Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor A distância não consegue nunca afastar, a esperança de mais uma vez te amar Só você, só você que conhece o meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você, me conhece amor Só você, sabe bem quem sou Pão também Só vai bebendo Quando estou sozinho em casa, fico a pensar Se existe um outro alguém tomando o meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer, o que existe em nós, só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece o meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir Só você, só você que conhece amor Só você, sabe bem quem sou Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços Nos meus olhos, só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços, só pra vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor Repressa vive incendiando o meu coração Seu corpo se estranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim, vira um leão domado Um tigre sem garra, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim, vira um leão domado Um tigre sem garra, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos, só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços, quero vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Tenho os olhos, só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços, quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Fiz o céu a pessoa Fiz o céu pra você ser minha estrela